Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Corel i7 3ª geração completo, com 16GB de memória, um SSD de 256GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, Wi-Fi dual. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo do aparelho. Ah, e bateria de polímero de lítio. Então, vamos lá. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Só deixa eu ver se eu deixei tudo no volume máximo aqui, o brilho também, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, ó. Aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é o Intel Corel i7-3630QM, 3ª geração, 2.40 com Turbo Boss, 16GB de memória, DDR3L, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. E sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD. Vou esperar começar ali a carregar o Windows, tá aí, ó, para vocês verem o quanto é rápido ter um SSD na máquina. Eu procuro mostrar de cada máquina, o cliente não tem nenhuma surpresa quando chega e ele pode fazer o mesmo teste que tá aí, ó. A máquina já ligou e já tá pronta para ser usada. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal, ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria, colocando o mouse aqui, ó. Se não mostrar, botão direito, configuração de energia e suspensão, e aqui ele vai ter que mostrar até com a seguinte frase, ó. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio, depende sempre do uso do aparelho. E, por fim, vamos lá testar a internet, pegando aqui qualquer vídeo, começando. E agora, vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservante, tá? Ele está até com o plástico aqui, ó. Toda essa parte aqui está tudo com o plástico original, tá? Então, não tem nada que eu possa estar destacando, se tiver marca de uso, mas não tem nada aqui que eu possa estar destacando. Na parte externa, antes eu mostro o aparelho, ó, tem só essa marquinha aqui, ó, tá? Então, o restante aqui, ó, tá bem conservado. E agora, vamos ver o que ele tem. Começando aqui, a gente tem saída VGA, saída HDMI, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, aqui gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, entrada de cabo de rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e, claro, ainda pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. Não é simples, fácil, manda um print, confirma que está inscrito no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, se não também, aí esqueça de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Boa noite, fica com Deus e até mais. Boa noite. Boa noite.